O ex-deputado estadual foi detido às 5 horas da manhã no apartamento dele, no centro de Cabo Frio, região dos Lagos. Silas Bento parecia calmo e foi conduzido pelos agentes até a viatura. Em outro ponto da cidade, o filho do ex-parlamentar, Wanderson Bento, também foi preso. Ele é candidato a vereador. As apurações indicam que pai e filho estão envolvidos em um esquema de rachadinha. De acordo com a denúncia, a manobra ilegal acontecia no gabinete de Silas, enquanto atuava como deputado. Uma funcionária repassava parte dos valores que recebia para Wanderson. Todo o esquema foi descoberto pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, um trabalho do Ministério Público do Estado com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência. A denúncia afirma que Silas estabeleceu uma condição para nomear a funcionária, identificada como Thaisa, em janeiro de 2017. Ela precisaria comparecer ao gabinete e teria que repassar ao deputado a maior parte do salário dela. O combinado era, o filho do ex-deputado recebia 10 mil reais, enquanto a assessora parlamentar ficava com apenas mil. A investigação concluiu que a funcionária desviou dinheiro por interesse próprio e de outros envolvidos. Um prejuízo que chega a quase 250 mil reais de recursos públicos. Os três foram denunciados por organização criminosa e peculato. Já Silas foi denunciado também por lavagem de dinheiro e extorsão. Um prejuízo que chega a fazer um trabalho de dinheiro e extorsão.